O chefe do Poder Judiciário Estadual, desembargador Luiz Carlos Figueiredo, esteve no Palácio do Campo das Princesas na última quarta-feira para assumir interinamente o comando do Poder Executivo de Pernambuco. Uma exigência legal prevista na Constituição. Em caso de impedimento do governador em viagem oficial, o cargo é passado para a vice-governadora. No entanto, tanto a vice-governadora quanto o presidente da Assembleia Legislativa são candidatos ao pleito agora de outubro e há um impedimento legal de eles poderem assumir o governo nesse período pré-eleitoral. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, o governador Paulo Câmara falou sobre a harmonia entre os dois poderes e a confiança depositada no presidente do TJPE. Temos essa incumbência aqui de deixar o governo, passar o governo para o desbargador Luiz Carlos, com a tranquilidade necessária e saber que Pernambuco está em boas mãos e que o presidente do Tribunal de Justiça, nas suas atribuições constitucionais, vai poder realmente fazer tudo o que for necessário em favor do povo de Pernambuco nesses quatro dias de governo. Neste período, o governador ficará ausente porque participa da inauguração do Instituto Pernambuco Porto, entidade desenvolvida para oferecer um espaço de integração entre a comunidade pernambucana que vive em Portugal e os portugueses que buscam conexão com o Brasil. Logo após a solenidade, o governador em exercício, Luiz Carlos Figueiredo, transmitiu a chefia do Judiciário Estadual para o primeiro vice-presidente do TJPE, desembargador Antenor Cardoso. Poucos foram aqueles que tiveram a oportunidade de exercer a chefia do Poder Judiciário e durante alguns tempos, alguns momentos, a chefia do Poder Executivo do Estado de Pernambuco. É um presente de Deus. Com toda certeza estou muito feliz e orgulhoso, mas certo de que é preciso trabalhar sempre. O povo pernambucano assim merece. Vou fazer aqui também o meu melhor. Exatamente é trabalhar, não é ficar sentado na cadeira e tirando foto. De fato, uma intensa agenda de compromissos foi cumprida pelo governador interino de Pernambuco, Luiz Carlos Figueiredo. Entre os eventos externos, por exemplo, podemos destacar a instalação de novas unidades judiciárias no Cabo de Santo Agostinho e no município de Paulista. Atenção de Pernambuco Obrigado.